Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Saga de Orgãos Mortais, História dos Filmes, Cronologia e mais parte 4. Lá do canal Piuí, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. Parece que é a última parte desse vídeo. Bom, pelo menos foi o que eu vi, eu não vi uma outra parte ali, tá? Então vamos ver juntos, beleza? Com certeza! Então não vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscrevendo no canal, ativa o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Ei, que pesa poderosa a Black Shark está aqui. Para vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal? Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem! Sem perder muito tempo direto para o react, é claro. Depois da vinheta, valeu! Alexandre Maria Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E sejam bem-vindos ao canal PeeWee. Cara, eu fico triste quando isso acontece, sabe? Quando a gente chega no final de uma saga. Mas no mesmo tempo eu fico feliz, porque a gente completou uma missão. A gente chegou no final, velho. A gente rodou toda essa jornada, né, cara? E se você não rodou ela junto com a gente, então clica no cartãozinho que está aqui em cima ou vai na descrição do vídeo e assista os vídeos anteriores. Mas, se você é um PeeWeezeiro e você está aqui desde o início, então apaga as luzes do seu quarto, deixa um like aqui, porque esse vídeo deu muito trabalho para fazer. Essa saga foi muito trabalhosa. Então deixa um like aqui e, cara, vamos falar sobre o fim de Jogos Mortais. Cara, vamos ver se esses últimos filmes que eles vão falar aí... Eu ouvi ouvi alguma parte, sei lá. Em 2010, e com seis capítulos no currículo, Jogos Mortais havia se tornado uma verdadeira piada. Isso porque essa franquia, que nasceu como uma promessa do terror, ela começou a lançar tantas continuações. E ela começou a complicar tanto essa linha do tempo, que nem os fãs mais fervorosos conseguiam entender o que estava acontecendo. É, só bagunça. Vendo isso, a Lionsgate decidiu lançar um capítulo final, porque eles perceberam que se não fizessem isso, a marca ia perder credibilidade, ia ser tipo... Ninguém mais ia levar a sério Jogos Mortais. Todo mundo ia achar que era uma piada. E deles anunciaram só 3D. Ou como a gente viu aqui no Brasil, velho. Jogos Mortais, o final. Que na verdade não é o final. Nossa, 3D. Sério? Lançado em 2010 e novamente dirigido por Kevin Gruttert, ou Greutert, ou Gertrudes, e roteirizado por Patrick Melton e Marcos Dunstan. Por quê? Por que vocês fazem isso, gente? Por que chamaram esses caras? Meu Deus! Pelo amor de Deus, eu não consigo. Jogos Mortais 7, o final. Continua a treta entre Mark Hoffman e Jill Tuck. Mas antes disso tudo, já começa com a armadilha, porque Jogos Mortais tem que ter armadilha. Tem que ter. Sabe quem tá nessa armadilha, Léo? Doutor Lumis. Seu desgraçado. Não, mas um cara tão famoso quanto ele, que é o Chester Bailington da banda Linkin Park, nosso saudoso, que infelizmente a gente faleceu. Ele tá numa armadilha muito louca. Se ele não conseguir puxar uma alavanca, porque ele tá grudado no banco com cola, se ele não conseguir puxar uma alavanca, ele vai matar todo mundo e inclusive vai se matar. E acontece isso, todo mundo morre. E essa armadilha é totalmente desnecessária. Porém, lá no fim, alguém vai dar um jeito de linkar as coisas pra poder tocar a musiquinha do Como você deve se lembrar, no fim do último filme, a Jill tentou matar o Mark Hoffman, mas ela falhou miseravelmente e aqui a gente descobre que ela viu ele se soltando, ela prendeu o cara, viu ele se soltando da armadilha e dela saiu correndo assim, que nem um personagem de desenho animado, porque a atriz é muito ruim. E ela foi falar, sabe com quem? Matt Gibson, o primo do Mel Gibson. Não é o cara da guitarra? Ela revela pro Gibson, velho, que o Mark Hoffman é um parceiro do John Kramer. E daí o Gibson fica assim, meu Deus do céu, com um furo dentro da polícia, eu preciso saber isso? Chama ela pra conversar, fala, mano, me passa tudo o que tu sabe. Só que, velho, o Mark Hoffman, que é a pele dessa Jill Tuck, ele quer acabar com ela. E daí ele manda um vídeozinho pro policial Gibson e fala assim, mano, me dá ela aqui, que daí eu pare de fazer esses jogos mortais. Só que o cara, o Gibson é policial, ele é um cara honrado, ele não vai entregar uma vítima assim, né? E daí ele prende ela numa cela de delegacia, porque assim ela vai ficar segura. E a gente já falou algumas vezes aqui que a Betsy Russell, que é a atriz que interpreta a Jill Tuck, é muito ruim. Mas, cara, o chat donela, velho, é um cara que ele é tão ruim, ele é tão péssimo ator, que essa Betsy, o que é? Russell. A Betsy Russell. Ela é a prima do Kurt Russell. Ela é a prima do Kurt Russell. Ela fica boa no filme, sério. Eu falo assim, cara, aqui a atriz, dá um Oscar pra ela, porque o cara é muito ruim. Esse diálogo entre os dois é um show de interpretação horroroso. Assim, cara, é muito ruim mesmo, sério. Não tem como comparar os dois caras conversando ali. É uma investigação muito idiota. E o cara... Bom, o cara é policial, a mulher tá contando uma história dramática, uma situação, tudo bem. É louca também, mas... Enfim, e o cara tá ali, ó. Longe batata... Mas peraí, no início do filme não tem uma armadilha que é no meio da cidade? Só que, velho, essa armadilha é tão ruim e tão desconectada da história que não tem nem por que eu falar disso aí. Porque não faz sentido nenhum. Eles simplesmente colocam um triângulo amoroso no meio da cidade pra ser cerrado. Isso não leva a lugar nenhum. Como que eles botaram aquela galera lá no meio da cidade? Como? Cara, impressionante, meu. O Dick, sabe o que ele virou? Babaca. Enquanto a Jill e o Gibson tem essa conversa reveladora, a gente acompanha a trama do Bob Deegan, um cara que diz ter sido vítima do Dick Sob, mas na verdade não foi. E agora ele usa esse fato dele ter sido... Eu tinha falado desse daí, eu acho que foi no terceiro. Caralho. Caiu tudo. Perdeu meu equipamento desse jeito. Mano, eu já perdi as contas de contas dessa merda que eu não chamo hoje, mano. Tisquei o paral. O que eu tava falando mesmo? Até esqueci. Ah, tá. O bagulho aqui desse filme, eu acho que foi no terceiro filme. No terceiro filme, eu tô no terceiro filme do... Porra. Terceiro vídeo, cacete. Do canal PeeWee, né? Eu falei desse cara aí quando eu pensei que era aquele outro lá, mas na verdade era esse cara que eu tava falando. Ele meio que conseguiu criar a vida dele ali, alavancar a vida dele falando que ele participou dos Jogos Mortais quando na verdade o cara é um charlatão que foi um farrão que é um mentiroso e que vai acabar participando mesmo pra deixar de ser otário. Um sobrevivente das armadilhas pra se tornar uma celebridade. Ele é um mentiroso? Ele é um mentiroso e ele, com essa mentira, ele escreveu o livro. Ele vai em programas de televisão e ele, inclusive, toca um grupo de ajuda a sobreviventes de armadilhas do Jigsaw. É um safado esse cara, né? Safado, espilante, sem vergonha. Que a gente começa a ver várias pessoas que já participaram de algumas armadilhas do Jigsaw. Então é aquela moça que cortou o braço, lembra, pra botar na balança? Ela aparece só pra falar. Só que aparece um cara muito mais importante. Sabe quem é, não? O Dr. Lawrence Gordon, velho. Aquele cara que sobreviveu no Jogos Mortais Bits. Ah, sim! Aparece aqui, ó, dando uma ironizada, batendo o palmo, falando parabéns pra você. E a gente já vê que no olhar dele ele esconde alguma coisa. Eles podiam ter guardado a surpresa pro final do filme, mas ele aparece tão caricato e tão vilanesco que não tem como a gente olhar pro Dr. Gordon no filme do filme e não entender que lá no fim ele vai ser o vilão. E aí que ele olha pro cara e faz assim. Ai, meu Deus do céu! Jogos Mortais não é Jogos Mortais se não tiver flashback que a gente recebe um aqui, mostrando que esse Bob tava fazendo uma sessão de autógrafos e daqui a pouco aparece um cara que a gente meio que conhece. mas ele tá um pouco diferente. Ele tá com o boné pra trás e um moletomzão. Tá jovem, tá jovem, tá jovem, tá jovial. Ele chega e fala assim, mano, assina meu livro aqui. E aí quando vira, mano, John Kramer de boné pra trás. Bem do jeito que a senhora gosta mais. Pedindo autógrafo pro Bob Deegan. E aqui, cara, sério, esse filme ele contradiz tudo que o John Kramer é, porque ele transforma esse vilão numa criatura mais expositiva do mundo pra que que ele ia ir até lá fazer piadinha com o Bob Deegan numa sessão de autógrafos. Esse não é o John Kramer. O John Kramer pega o cara e coloca ele numa armadilha mortal. Acabou. Tipo, ele destrói a vida do cara. Ele não vai lá fazer assim, ô meu, pai, você me incomodou lá, né cara? Agora sabe o que eu faço com o seu livro? Ó, e jogo na cara dele. Não é isso. Eles estragam o personagem porque eles fazem o cara ver o maluco que tá fazendo uma parada que claramente deveria ser punido por estar fazendo, mas é porque o John Kramer tem esse pensamento de vou corrigir as pessoas e daí quer dizer que ele esperou vários anos até punir ele? Pra deixar pro último capítulo final ele punir esse louco? Exatamente. Pelo menos o outfit dele tá legal. Bem do jeito, cara senhora, gosta mais. Só que o Bob, velho, foi punido por essa mentira porque, mano, ficou falando que foi pego num joguinho do Jigsaw? O Jigsaw foi lá e pegou ele e botou ele num jogo que vai gerar em torno das mentiras dele. O Jigsaw vai mostrar pra ele que ele não deveria ter mentido. Você mentiu! E nesse jogo todo mundo que tá envolvido nessa mentira tá ali e o Bob precisa salvar essas pessoas. Então tem a assessora de imprensa dele que sabe de toda a verdade e mesmo assim defende o cara. Tem a advogada dele, tem o melhor amigo dele e tem até a esposa dele. Ah, e esse é da esposa. Eu lembro disso daí. Ele fala pra mulher dele que ele sobreviveu para o dinheiro do Jigsaw e que ele nunca passou por isso. Esse é da esposa no final. Todo mundo morre nesse jogo. O Bob sobrevive. Mas o resto da galera todo mundo morreu. É, mas vamos dar um detalhe da esposa dele. A esposa dele foi meio esquisita foi sinistra, sei lá. Porque ele ficava falando no livro que a armadilha que ele foi pego era o seguinte. Ele enfiava dois ganchinhos no peito e era puxado. E daí eu digo só o cara eu digo só a marota ele falou assim Ah, tu mentiu sobre isso. Então é exatamente isso que vai acontecer com o Jigsaw. Fez ele enfiar as paradas no peito pra subir e se for então o negócio pra salvar a esposa dele. Isso. Mas que velho, por que diabos? Ele não foi puxando a corrente. Ele poderia ter feito isso Cara, mas é que todas as armadilhas desse filme elas são bem ruins e muito complexas. É aquela história tipo, as armadilhas dos primeiros filmes elas eram simples e por isso elas eram impactantes. Conforme os capítulos foram passando elas ficaram cada vez mais complexas. E aqui tem uma armadilha que envolve o Bob e o melhor amigo dele que é a pior de toda a franquia. Super lixo. E outra bizarrista é que nessas armadilhas a gente percebe que o sangue tá rosa. Por que fizeram isso? Supostamente foi pra reduzir a censura do filme. Mas não faz muito sentido, né? Por que tem cabeça explodindo? Cabeça explodindo. Por que que vocês não botaram então sangue branco? Não, não. Não. Acho que é isso que eu falei. Não. 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 Deixa a rosa. Não. O sangue é rosa, então. Ah, ufa. A história do Bob só serve de pano de fundo pro Gibson ir avançando na investigação. E a gente percebe que a gente já falava mal da Agente Pérez que ela era meio burra mas o Gibson consegue superar com folga a burrice. Meu Deus. Cara, é um completo asno. É tudo burrice. Nossa. E ele vai investigando ele vai recebendo outras informações daqui a pouco ele recebe outros vídeos do Mark Hoffman daí ele olha no fundinho do Mark Hoffman ele vê uma estátua e ele fala hum, acho que eu conheço essa estátua e daí ele vai até o lugar onde tem essa estátua e daí ele descobre, velho que na verdade ele caiu numa emboscada porque o Mark Hoffman tipo, ele arquitetou tudo isso. Ele tava verificando todo mundo pra poder chamar o pessoal pra esse lugar. Ai, ó. Nossa. Não brinca que foi manipulado. Cara, nos primeiros filmes de jogos mortais os crimes eles eram arquitetados de uma maneira que a gente não sabia se estavam sendo manipulados ou não mas aqui é muito tosco, cara porque o Mark Hoffman manda um vídeo pro Gibson e cara, só falta ter assim McDonald's, Shopping Iguatemi, Caxias do Sul. Cara, sério ele bota quase um endereço no fundo é ridículo o detetive é de uma ingenuidade, cara que não dá pra entender e ele manda uns uns mistériozinhos ele fala assim cuidado com por que que a galinha atravessou a rua? Cuidado com o unicórnio ele fala unicórnio ai meu Deus do céu gente, a gente não queria o Gibson, mas não dá ele é muito ruim, mano meu Deus e lembra aquele crime lá do início do Chester Bennington que ele tá completamente perdido no roteiro mas que o pessoal ia dar um jeito de linkar aqui no fim então eles deram, cara porque enquanto o Gibson tá distraído envolvido o garoto o cara já bateu na porta ai, ô ô mulher aquele caso do Bob toda essa trama que o Mark Hoffman fez o Mark Hoffman foi lá no crime do Chester Bennington tinha vários cadáveres ele pegou um dos cadáveres que já tava ensacado pronto pra ir pra um legista e daí ele abriu tirou o cadáver se botou lá dentro do saco e foi levado até a delegacia pra ser analisado e daí quando o cara vai analisar o cadáver na verdade é o Mark Hoffman e aí ele mata o legista ele mata todo mundo dentro da delegacia e ele chega até a sala onde a Jill Tuck tá e ele mata ela com a armadilha de urso invertida pelo amor de Deus o que que virou esse filme ai ai mais uma vez o Mark Hoffman sai do jogo porque ele vai lá destrói todas as evidências mata geral ele explode as coisas e como ele é um cara legal ele nem olha pra explosão ele vai caminhando e assim a explosão e daqui a pouco alguém aparece e apaga ele e sabe quem fez isso? isso mesmo cara o Dr. Gordon caraca nunca imaginei como é que isso foi acontecer ai meu Deus porque depois do final do primeiro filme o Dr. Gordon virou tipo um brother do John Kramer e começou a ensinar os paranauê pra ele e ele virou tipo um discípulo também daí me perguntam como é que o Mark Hoffman não sabia disso? não faz sentido nenhum o Mark Hoffman não saber da existência do Dr. Gordon porque ele sim tá lá desde o início cara como que o Dr. Gordon tinha essa relação com o John Kramer e o Mark Hoffman não sabia como que ele participou das armadilhas e o Mark Hoffman não suspeitou sabe não faz não tem nexo isso nada a ver irmão e o filme até tenta explicar como que ele chegou nesse ponto sabe ele mostra que o John Kramer deixou uma fita cara o John Kramer ele tinha que ser youtuber porque eu nunca vi alguém produzir tanta minutagem de vídeo que nem esse cara ele tá morto mas 3 anos de vídeo pronto cara tem esse vídeo que explica que o John Kramer falou pro Dr. Gordon se alguém matar se alguém matar a Jill Tuck se alguém fizer mal pra ela você precisa agir em meu nome e aí agora ele ataca o Mark Hoffman leva o Mark Hoffman lá pro banheiro onde ele foi preso no primeiro filme e faz exatamente a mesma coisa com o detetive e assim Jogos Mortais 7 tenta encerrar a franquia de uma maneira genial que seria voltando ao mesmo lugar do primeiro filme cara é difícil a gente tentar falar alguma coisa boa desse filme porque ele é muito ruim definitivamente ele é o pior ele é o pior de todos porque assim o filme até tenta ser o surpreendente mas ele cara ele vai lá e bota o gordo com cara de malvado no início do filme então nem surpreendente ele consegue ser ou seja ele falhou em todos os aspectos ficou uma merda e os críticos deles caíram matando em cima caraca maluco e infelizmente a gente tem que concordar porque esse filme é um lixo nossa lixo no entanto a bilheteria dele foi boa cara o filme faturou mais que 6 vezes o custo de produção dele então cara foi um ganho imenso dos jogos mortais 6 para o 7 só que a lionsgate felizmente alguém com bom senso lá dentro falou assim pessoal não dá pra continuar sério não tem bilheteria que pague a vergonha que a gente está passando lançando um filme desses e então jogos mortais 7 enterrou a franquia de uma vez por todas ou não ou não só que não mesmo velho porque após 7 anos lançamento desse filme a lionsgate falou assim acho que todo mundo esqueceu de jogos mortais esqueceram que foi aquele fiasco vamos fazer mais um vamos fazer uma tentativa de reboot vamos mudar algumas coisinhas aqui chamar um outro pessoalzinho mas vamos continuar porque jogos mortais dá dinheiro dirigido pelos irmãos Spearys peraí Steven Spielberg cara acho que são primos dele também essa série reúne vários primos de famosos entendeu e roteirizados por Peter Goldfinger e Josh Stollen cara não acredito não são o Patrick Melton e o Marcus Dunst aleluia mas calma porque esses caras esses dois roteiristas que vieram aqui fazer esse filme eles também participaram dos roteiros de Piranha 3D e Piranha 2 o Piranha 3DD esses caras eles tentaram rebootar pegando roteiristas da mesma fonte de merda de onde saíram os outros cara não acredito eu vou mandar um currículo para escrever o próximo o próximo roteiro de jogos mortais e vai ficar melhor eu acho eu acho que eu vou fazer isso também eu vou inserir o agente negão na trama para ser o melhor detetive do bagulho da parada da constelação do seguinte lá meu bagulho é doido é verdade quer dizer as vezes não não tem como ficar pior também digsolfo na série de 2017 nos apresenta um jogo mortal com uma investigação policial caraca que inovador nunca nem vi e cara desse time agora a gente vê 5 estranhos esse eu nunca vi sendo testados esse daí eu nunca vi legal né mas eles costumam morrer né inclusive tem um cara que morre rapidinho que ele tá com um balde na cabeça e ele tem a cabeça dele serrada cara esse corpo é analisado pelos detetives Halloran e Hunt e por dois legistas o Logan e a assistente dele a Eleanor são eles que encontram no pescoço do cara escondido dentro de uma pecinha de quebra-cabeça que tava ali um pendrive e quando os caras colocam esse pendrive no computador eles ouvem uma voz muito parecida com a do John Kramer que segundo especialistas especializados em voz é a voz do próprio John Kramer o homem voltou você deixa em uma franquia sete anos e fala assim cara finalmente eu tenho uma ideia tão boa que eu vou ter que voltar com ela e a ideia justamente é resgatar um personagem que já morreu no terceiro filme da franquia sério que os caras pegaram um personagem que morreu no terceiro filme e fazem mais quatro filmes com ele cinco cinco meu perdi a conta toda noite esses caras eles devem chorar na cama arrependidos por terem matado o John Kramer cara porque assim eles perderam tudo entendeu tô triste não tô feliz o jogo na fazenda tá rolando e mais uma pessoa morre e esse copo enviado tá vindo pros legistas e daí começa a chuva de suspeitos e um deles é o legista Logan que é o cara que adivinha tudo ele sabe tudo ele vê isso aqui ah isso aqui deve ser tal coisa porque ele é um gênio e ele é o suposto imitão do John Kramer já o John Kramer cara que Deus o tenha o cidadão tá morto já faz dez anos mas ele é suspeito aqui novamente porque encontraram a voz do cara encontraram o sangue do John Kramer embaixo das unhas de uma das vítimas significa que ela teria entrado em algum tipo de briga corporal com ele ah os caras ainda vão lá revirar o túmulo dele em vez de encontrar o John Kramer eles encontram uma outra pessoa que ela vinha sendo vítima de um jogo no início do filme ai meu Deus do céu caraca estourar a mão do cara eles começam a revirar o túmulo dão uma pesquisada e tem mais um suspeito o Eleanor que é aquela legista ruiva velho eles acham que ela é culpada sabe por quê olha só porque no IP dela eles dão uma olhada lá no histórico de navegação dela e descobriram que ela conectou a Dive Web e daí eles descobrem velho que ela tem uma especificidade muito estranha porque ela gosta de um site que faz homenagem ao Jigsaw então aqui eles colocam armadilhas colocam várias coisas do Jigsaw e tutoriais de como fazer armadilhas por que ela não entrou em modo privado ela é muito burrinho e daí eles acham assim mano se ela gosta muito de Jigsaw e ela tá toda animadinha com essa história ela pode ser Jigsaw até o detetive Halloran é suspeito nessa parada o que é injusto porque o cara é muito cool ele tem um carro vermelho ele fuma e bebe esse é um detetive legal o personagem legal falando sério agora pode ser esse jogo aqui é uma cartilha de como fazer jogos mortais porque tem tudo que teve na saga tem investigação tem armadilha tem passado dos personagens tem flashback tem conexões e velho ele caramba dizer que ele é o melhor do que o sétimo porque o sétimo é muito ruim o oitavo dá uma melhoradinha eles melhoram a cinematografia porque a imagem não tá mais verde o filme tá mais bonito tá mais bem dirigido e cara por mais que seja clichê pra caramba até que é legal de ver esse filme já tava bom as armadilhas são bacanas porque como o Miguel falou a gente perdeu aquele filtro verde que já tava bem cansativo aos nossos olhos e esse filme ele consegue deixar a gente com aquela tensão sabe tipo assim a armadilha ela causa aquele desconforto na gente então isso aqui é bem legal aquela da perna velho nossa que as cordas vem na é cara as armadilhas são legais tem algumas incoerências tem aquela aquela armadilha do silo que os caras estão em um silo começam a cair grãos e daí eles começam a ser soterrados pelos grãos e de repente começam a cair objetos pontiagudos cai faca cai prego não não calma começa a cair assim cai um facão daí beleza daí cai um garfo beleza você pode matar mas daí começa a cair prego e não cara os pregos eles caem no braço da pessoa e atravessa só que um prego tem 5 gramas meu amigo a gravidade da terra não faz isso acontecer eles não estão em Júpiter não e a capacidade a precisão nossa cai sempre certo pensei que era seringa aquilo dali e atravessa é mortal enquanto as vítimas vão morrendo a Leonor começa a desconfiar de uma galera e ela também descobre que essa parada pode estar acontecendo lá na fazenda de o Tuck e daí quando tem o Tuck tem que ter John Kramer e daí tem várias cenas de flashback de John Kramer e velho promete ser babaca é legal tu ver o John Kramer porque ele é um suspeito ainda o personagem é bom não faz muito sentido a trama se atrelar a ele 10 anos depois de ele ter morrido e tal os caras criaram um negócio que parece que eles não vão conseguir se desvencilhar nunca do John Kramer porém o personagem é tão bom quando ele aparece a gente até eleva legal mas daí quando ela decide ir até a fazenda junto com o Logan velho a gente descobre que o Halloran ele está desconfiando completamente desses dois ele acha que o Logan e a Eleanor estão metidos no meio desse jogo e eles querem perder esses caras só que os outros dois também desconfiam do policial e daí tem essa trama quando eles chegam na fazenda eles começam a brigar sabe a briga corporal foda os dois terminam apagados e a Eleanor consegue fugir e quando eles acordam os caras estão em um ambiente fechado e presos em um jogo promovido pelo Jigsaw eles estão com colares presos no pescoço e esses colares tem um laser que segundo o Jigsaw é um negócio que corta assim qualquer coisa é como se fosse manter tecnológico é um sabre de luz é um sabre de luz eles estão tendo aqueles sabres de luz no pescoço e eles precisam confessar os seus maiores pecados para sair dali vivos mas antes vamos cortar porque o filme tem uma revelação bombástica quando a gente volta para aquele jogo da fazenda lá daquele sobrevivente sobrou só dois um cara que perdeu a perna e uma outra mocinha que matou o bebê dela e daí velho quando eles vão eles estão virando de um cara de capuz e quando ele vira e tira o capuz quem que é Léo? é o John Kramer pera vamos voltar para o jogo do Logan porque isso já vai fazer algum sentido porque os dois caras eles estão presos lá e aí o Logan a gente descobre qual é a treta dele cara ele era um estagiário e foi responsável por trocar os exames do John Kramer tipo assim o John Kramer tinha um exame que mostrava um tumor no cérebro e outro que não mostrava e ele trocou o nome então ele atrapalhou o John Kramer para descobrir a doença dele ali mas ele continua vivo pelo jeito né aparentemente ele continua vivo mas o Logan não porque mesmo confessando o seu crime ele é morto e aí é a vez do Halloran confessar e ele fala ó eu sou um tira merdeira já fiz um monte de merda na vida e tal e quando cara quando ele acha que sobreviveu o Logan se levanta e revela-se como o novo Jigsaw mas não era o John Kramer que estava armando o jogo ali cara Jogos Mortais adora brincar com unhas do tempo diferentes cara e a gente descobre que na verdade esse jogo do que o John Kramer estava realizando era 10 anos atrás cara e agora esse Logan estava refazendo o jogo mandando pistas falsas para a polícia para encaminhar eles até aquele lugar para poder pegar o Halloran porque o Halloran é o cara responsável pela morte da mulher do Logan cara ele que soltou um cara que matou a mulher do cara entendeu meu Deus era tipo uma vingança e o Logan estava refazendo o jogo do John Kramer seguindo os passos do seu mentor e esse não era somente o jogo do John Kramer era o jogo do Logan porque o Logan foi um participante desse jogo era o cara que estava dormindo esse foi o primeiro jogo de todos os jogos foi esse aí que o Logan participou e o John Kramer sabendo que ele era o estagiário merdeiro tirou ele do jogo ensinou ele eles viraram amigos o Logan foi responsável até mesmo pela construção da armadilha de urso reversa aquela que a gente tanto viu nessa saga e como o Logan era um fodão ele conseguiu mudar todas as regras ele mandou aquele corpo com a cabeça cortada que na verdade era outro corpo para o pessoal achar que era daquele jogo ele pegou sangue do John Kramer lá do banco de sangue botou na unha da vítima para fingir porque ela estava vivo cara esse Logan é muito inteligente armou tudo cara e ele vai ser o Jigsaw nos próximos filmes só que não porque não vai ter continuação isso aqui é boa e esse filme termina aqui com o Hallower sendo morto virando uma linda flor porque corta a cabeçinha dele e ele se abre é bonito né cara é bonito mas a gente precisa falar que a produção desse filme tem algumas coisas que ela faz que não são tão bonitas não são meio incoerentes principalmente com relação ao tempo porque assim se o John Kramer morreu 10 anos atrás então vamos botar lá 2005 vai e esse filme retrata uma armadilha a primeira armadilha dele que com certeza aconteceu muito antes de 2005 é deve ser sei lá em 2000 2001 2002 sei lá cara volta no passado a gente começa a ver a roupa que o pessoal está usando não parece uma roupa de 2002 parece só uma roupa moderna tem nada a ver o CD nesse jogo é verdade mas a gente fala cara não está fazendo muito sentido essa tecnologia está meio estranha e aqui no fim esse laser que corta a cabeça do Hallower que o cara diz que ele é a lâmina mais cortante do mundo é um verdadeiro sabre de luz ela até deixa umas marquinhas no teto mas cara o movimento que ela faz para fechar assim tinha que destruir a parede porra para fazer aquilo com a cabeça do cara é isso aí outra coisa é polícia não sabe que uma bala que vem de cima na diagonal não é a mesma coisa que uma bala que vem de perto na frente reto cadê cadê a balística como de costume de Jigsaw ele foi muito bem na bilheteria só que na crítica a gente não pode falar a mesma coisa ele teve uma nota bem melhor que o sétimo filme mas eles criticaram coisas tipo a direção e o roteiro o roteiro porque não aprofunda os personagens ele só quer que todos eles morram logo e a direção porque faz parecer todo mundo burro e ter essas incongruências de produção também a decisão de atrelar a história ao John Kramer ela é compreensível porque ele é o porto seguro dessa saga entendeu porém eles poderiam ter feito o seguinte esquecer todo aquele passado confuso dele e focar só no cara agora esquecer que ele morreu e tal pra continuar a história esse bagulho de ficar querendo mudar várias coisas já estão estabelecidas é muito palha a gente já viu o resultado disso pode até dar certo nas bilheterias mas a linha do tempo fica extremamente confusa e nada faz sentido no entanto a gente precisa falar também que Jigsaw tem uma estética muito mais agradável do que o sétimo filme por exemplo é muito mais agradável de assistir ele não ter aqueles filtros de cor que a gente já estava cansadíssimo de enxergar que o James Wan colocou lá no início de 2000 e os caras não conseguiram inovar eles seguiram na mesma sabe isso aí já estava já estava cansativo e esse filme aqui é Jogos Mortais né gente por mais que tenha os seus problemas a gente gosta Jogos Mortais apareceu nos games também só que os games são tão fraquinhos que nem vale a pena citar são umas paradas que é bem esquecível a gente vai confundir mais ainda a linha do tempo se a gente falar sobre isso tá difícil de entender imagina com jogo mas no cinema Dig Soul foi o último filme lançado porém velho foi anunciado que vai ter um reboot eles vão rebootar essa saga do início eles vão esquecer tudo pra começar do zero sabe quem é que está encabeçando esse projeto o Chris Rock ele que teve o argumento toda a ideia desse novo filme saiu da da cachola do Chris Rock e cara esse filme aí tá bem promissor porque já foi confirmado que o Chris Rock além de ter tido a ideia ser produtor ele vai ser o protagonista do filme e sabe quem é que vai ser o pai dele nessa história quem Samuel Elber porém uma coisa me preocupa velho porque o diretor desse filme velho é o Darren Lee Bozman o diretor de Jogos Mortais 2 3 e 4 por mais que ele tenha feito o 2 que é legalzinho ele fez o 3 e o 4 e principalmente o 4 que é muito ruim então eu tô preocupadinho com isso aí também me preocupa um pouco porque sabe como é como é que ela é e se tiver filtro verde eu vou embora do cinema tô avisando não por favor sem filtro verde o Samuel Elton Jackson ele não participaria de um filme com filtro verde outra notícia que pode ser encarada como boa ou ruim velho é que o roteiro vai ser pelos mesmos caras que escreveram o Dixon cara eu espero que eles estejam num bom dia e escrevam um bom roteiro que a direção esteja iluminada eu coloco toda a minha fé no Chris Rock e no Samuel Elton Jackson e não coloco fé nenhuma no resto das pessoas ok e se você quer saber mais sobre esse novo Jogos Mortais já lança o cor aqui nos comentários falando assim ó quero Jogos Mortais 9 no PeeWee porque quando sai esse filme a gente vai fazer muita coisa sobre ele a gente pode fazer antes disso aí sério? sério? eu tenho o zap do Chris Rock enquanto isso não acontece velho o que nos resta é ter memórias dessa saga e principalmente as memórias dessa saga no PeeWee porque vocês foram acompanhando o nosso ódio e aumentando pelos filmes porém velho mesmo isso acontecendo a gente tem que tirar que os filmes mesmo sendo meio ruins no final eles são bons sim a gente sabe a continuação não é tão boa a direção sempre deixa a desejar o roteiro cara conforme vai passando as continuações ele fica cada vez mais confuso mas cara isso é Jogos Mortais e a gente esquece tudo isso velho quando começa a tocar assim ó pararam 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 quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente seja você também um membro deste canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais tamo junto os mitos um forte abraço e um salve do Agente Negão valeu vamos dizer isso daí esse foi o canal P.W. trazendo a última parte aí de Jogos Mortais esses últimos Jogos Mortais aí esse último melhor dizendo não assisti o anterior a esse o 7 eu vi mas realmente não foi aquele maneiraço mas realmente as mortes dali eu até que achei interessante mas é isso né eu não sei se esse filme novo que eles falaram aí do reboot do Chris Rock já saiu não sei se esse vídeo aqui deles é novo eu não vi quando é que eles lançaram esse vídeo vou dar uma olhada aqui né bom de repente eu assisto esse vídeo aí esse filme melhor dizendo quando sair em off né até que eu também saber quando eles forem falar alguma coisa sobre eu também tenho minha opinião mas é isso vou ficando por aqui muitos muito obrigado a todos eu espero que vocês tenham curtido o meu vídeo o link desse vídeo do canal que está na descrição tá bom deixa nos comentários também os vídeos que vocês querem para assistir com vocês escreve mais likes e ups né eu escrevendo com vocês tá então é isso muito obrigado a todos se cuidem até a próxima e valeu e valeu e valeu e valeu e valeu e valeu